E o motoqueiro Yuri Ronieta Katami de 29 anos ficou ferido no fim da manhã de hoje, depois de cair em um buraco na Alameda Santos Dumont, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Ele teria tentado ultrapassar um ônibus quando se chocou com um carro e caiu em um buraco no meio da pista. O homem foi resgatado pelos bombeiros e atendido ainda no local. Em seguida, foi encaminhado pelo SAMU para um hospital da cidade. Os moradores da área disseram que o buraco se formou depois do temporal da última terça-feira. E nessa quarta-feira, uma briga entre dois irmãos terminou com a casa da família incendiada. Foi na zona leste de Manaus e dois filhotes de cachorro morreram carbonizados. O incêndio criminoso foi no Zumbi. Dona Ângela ficou com medo porque, além dos carros, havia um idoso dentro da casa dela. Eu tenho um desespero, né, mano? Só fiz dizer, senhor, toma conta da minha casa. Não deixa porque a gente luta tanto para ter as coisas, meu irmão. E ver as coisas da gente ser destruída, acabado na hora, isso é um desespero muito horrível. Nesta casa só restaram as cinzas. Foi o resultado da briga entre dois irmãos. Segundo os moradores, um jovem de 23 anos brigou com um irmão de 21 e não satisfeito a ter o fogo na casa da família. Depois do incêndio, os irmãos fugiram do local. E segundo informações de moradores aqui da área, a família relatou que não ia registrar boletim de ocorrência sobre o caso. Eles fazem muita coisa aí. Nunca tive que orar na minha vida de denunciar. Nunca. Nunca. E eu vim aguentando isso muito tempo, mas graças a Deus acabou. Mas não parou por aí, não. Dois filhotes de cachorro que estavam dentro da casa no momento do incêndio morreram carbonizados. Triste. Em agosto, seis mil focos de queimadas foram registrados no Amazonas. A maioria no sul do estado. Para tentar mudar esse cenário, hoje foram entregues kits para combater os incêndios. Os materiais vão ser enviados para 12 municípios do Amazonas. Doze municípios serão contemplados. Onde há um histórico de focos de queimadas. Hoje, atualmente, o município que mais tem queimada é o município de Apuí. Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em agosto aumentou 20% o número de focos de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. E a maioria tem acontecido nos municípios que ficam no sul do Amazonas. Só no último mês foram seis mil focos de queimadas e semana passada foram registradas mil e quinhentas. E com os números altos, os trabalhos de combate têm sido intensificados. A campanha que a gente começou desde o Rio de Janeiro, hoje a gente materializa isso na forma mais objetiva. Com a distribuição de materiais, as ações de campo, alcançando as comunidades mais remotas do interior do estado. E tem acontecido muito por causa do período menos chuvoso na região. Mas o que também contribui é quando algumas pessoas colocam fogo em lixos nos quintais. Devem evitar de jogar, queimar lixos, materiais diversos, sem o devido controle, sem o devido acero que deve ter nos locais de queimadas. Depois do intervalo, alunos de uma universidade particular no centro de Manaus vivem momentos de pânico durante tentativa de assalto. E casos de malária aumentam quase 50% no Amazonas. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho